Fala meus amigos, é o seguinte, tá um calor para um caralho, então eu vou gravar esse vídeo de camisa sem manga mesmo, e é isso aí. Luísa Sonza, a mulher do Whindersson Nunes, que agora é cantora, acabou de lançar mais um videoclipe, está em primeiro no Em Alta, você quando estiver vendo esse vídeo, muito provavelmente o vídeo ainda estará em alta, porque eu pretendo lançar ele pela manhã, e o vídeo é mais uma lacração dessas que estão vindo por aí. Uma coisa que me preocupa muito é que as músicas que estão sendo feitas hoje não foram feitas para durarem, não foram feitas para agradarem aos ouvidos, foram músicas para passar uma mensagem qualquer sem se preocupar com a qualidade da música em si. Se você for ver a produção do clipe, a produção dos clipes é sempre muito bem feita. As pessoas sempre são contratadas para fazer um trabalho sensacional de filmagem, de fotografia, de cabelo, de figurino, enfim. Mas a questão é, as músicas que estão sendo feitas hoje, elas serão lembradas daqui a 30 anos? Aquela música Vai Malandra, da Anitta, e as músicas aí da Luísa Sonza, Luísa Sonza eu acho que é o nome, Essas músicas serão lembradas daqui a 30 anos, daqui a 40, 50 anos, elas serão músicas atemporais, porque são essas as músicas de qualidade, foram essas as músicas que os brasileiros escolheram como as melhores que o Brasil tem. Independente do gênero musical que você mais gosta, você consegue admitir quando uma música é de qualidade ou não. Eu não gosto de pop, mas essa música até que agrada os meus ouvidos. Hoje em dia eles não estão prezando muito pelo talento, eles prezam muito mais pela imagem. Como, por exemplo, a Ariana Grande, aquela cantora internacional, ela vai lançar o seu segundo CD esse ano, ela vai lançar dois CDs em um ano. É óbvio que ela não é a primeira a fazer isso, é óbvio que tem mais alguém no mundo que já deve ter feito isso. Mas, meus amigos, vocês têm que entender. Eu vou citar uma banda aqui que eu gosto, que eu sei que os caras são talentosos, os integrantes da banda estão entre o top 10 dos melhores de cada uma das suas classes. É o Dreamfeater. Dreamfeater demora anos para poder compor um álbum, compor suas músicas, fazer toda a gravação do estúdio. E a Ariana Grande vai fazer dois álbuns em um ano apenas. E daí você vê a música aí da Luísa Sonza, que é simplesmente pura lacração. Eles não se importam se a música é boa, eles só querem causar. As músicas estão cada vez mais depravadas. Eu peço desculpas aqui, as senhoras que estão me vendo agora, mas é porque parece um filme pornô, essas músicas. Parece que esses pops estão parecendo cada vez mais funk. Tem um determinado trecho da música que ela fala o seguinte. Dança rebola, requebre, empina essa bunda, vai até o chão. Você consegue imaginar o seu marido, ou você, meu grande amigo, meu camarada, você consegue imaginar você fazendo amor com a sua senhora e você falando isso, e empina essa bunda. Isso seria uma frase que você falaria durante o sexo. E o que é mais engraçado é que a música é uma mensagem contra o machismo. Daí tem uma determinada parte que ela fala que o homem de verdade é aquele que cria um filho para mostrar a ele o que o mundo tem de bom. Esse é o homem de verdade na cabeça da Luísa Sonza. Daí ela fala, não quero cumplicidade, mas quero respeito. Tudo bem, você quer respeito, mas qual o problema de receber cumplicidade? Eu não sei nem como cumplicidade se encaixa nesse contexto. O que seria cumplicidade? Você não quer cumplicidade. Cumplicidade é o comportamento de alguém que é machista? Eu, sinceramente, devo ter faltado na aula de interpretação desse dia, porque eu, sinceramente, não entendi o que ela quis dizer com isso. E daí, logo depois, a frase mais marcante da música dela, ela fala que a porta do carro não precisa abrir para mim. Você não precisa abrir a porta do carro para mim. Quer dizer, dando a entender que isso não é um ato de cabaleirismo, um ato de gentileza, é um ato de machismo. Então vocês percebem como a esquerda funciona? Estou falando que a Luísa Sonza é comunista? Não, ela é só mais uma ferramenta. Ela foi a pessoa que foi criada com esses pensamentos e pensa dessa forma. A inversão de valores, a desconstrução social. Qual que é a construção social atual que nós temos? Homens são cavaleiros com mulheres. Homens abrem a porta, entregam flores, enfim. Não, isso não pode, porque isso é machismo. A linha está tão tenue entre o cavaleirismo e o machismo que homens estão deixando de ser cavaleiros por medo desse tipo de coisa. Daí ela fala mais lá para frente. Vai no quadradinho, para frente e para trás, onde o som te levar. Quer dizer, esse movimento para frente e para trás, o que você pensa quando você ouve isso? É um filme pornô numa música. É um filme pornô narrado ali na hora. E o que eu acho mais engraçado, a coisa mais hipócrita, que eu não sei nem se ela percebe isso. Ela fala que homem de verdade, aquele que cria o filho e blá blá blá, e que você tem que deixar o machismo de lado. Daí ela fala, dança, rebola, requebre, empina, essa bunda vai até o chão. Quer dizer, ela está lá no baile funk, está lá na boate. Daí ela vai pegar a bunda dela e vai começar a rebolar até o chão. Para quem olhar? Para os machos olharem. Isso nada mais é do que uma música, uma dança que você faz para que os outros olhem. E os homens vão olhar com desejo, se você for uma mulher bonita. Basta você ter alguma qualidade física atraente, que os homens já vão começar a olhar. Então você quer vencer o machismo, e daí o que a Luísa Sonza recomenda? Dança, rebola e requebre até o chão para todos os homens olharem. Faz algum sentido isso? Agora, tem problema você não gostar que um homem abra a porta para você? Não tem problema nenhum. Se você não gosta, está tudo bem. O problema é que é esse tipo de pessoa que vai lá na eleição e vota no Haddad, o cara que rouba todo mundo. Eles colocam essa história de machismo, de desigualdade, que não sei o que, acima dos bilhões de reais que a quadrilha do PT roubou. Enfim, quando você descobrir como é que a gente conversa com essa galera, como é que a gente começa a mostrar a luz para essas pessoas, você me avisa. Na minha opinião, essa geração está perdida. Eu acho, sinceramente, depois de tudo que eu vi, vendo especialistas falando a respeito disso, as coisas só começam a melhorar na próxima geração, para daqui a 30 anos. Se você começar a melhorar a educação hoje, e for um processo contínuo. Mas é isso aí, eu fico por aqui, vocês fiquem com o Delos. Muito prazer, eu me chamo Renan França. Me falem aqui nos comentários o que vocês acharam do clipe da Luísa Sonsa, ou talvez para vocês não valham nem a pena assistir. Vocês acham que eu estou exagerando? Vocês acham que essa história de machismo é real, mas não é real, como eles estão falando? Enfim, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos. E é isso aí, falou!